O Artef que isso foi de novo, mano, hein? Freeça o som de bomba, e... e veja como há fotos. E aí? E aí? Esse já. E aí, vamos lá. Eu vou ter filme aqui. Eu tenho que ir embora dele. Eu tenho que ir embora. Vamos lá! Ditten-up! Prove-n-te o que vai, mano! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Belezaam de vermelden! Doe nós lá? Uol! Dem encontrado! Você está muitodio! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá mesmo! Vamos lá, vamos lá! Oh Deus, muito mais de todo mundo votado. Ah se que tem aqui. Então agora,風stein Carlos. Meu pai aqui, né? O que?